Olá! Seja todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um tubarão gigante que existiu na época da pré-historia. O tubarão pré-histórico megalodonte, o Todus megalodon, ficou famoso na ficção com o filme Megatubarão, 2018, mas é mais misterioso do que se pensa. Todas as formas corporais do bicho previstas por cientistas não passam de especulações, segundo estudo publicado na revista historical. Embora não haja dúvidas de que o megalodonte existiu e de que era gigante, segundo autor principal da pesquisa, Philip Sternes, ainda não há meios científicos para apoiar nem refutar a precisão de qualquer uma das formas corporais do megalodon já publicadas previamente. As pesquisas anteriores sugerem que o antigo tubarão tinha de 15 a 20 metros de comprimento. Porém, as pesquisas, estimativas sobre esses animais, que viveram de 15 a 3,6 milhões de anos atrás, são todas obtidas a partir de dentes e vértebras fossilizados. Ainda é preciso mais fósseis para tirar conclusões sobre seus corpos.com registros escassos, os pesquisadores tradicionalmente usam tubarão branco moderno, Cacharodon cachares, como modelo para o corpo do megalodonte. Ambas as espécies são da ordem dos planiformes e acredita-se que tem o sangue parcialmente quente. Tal característica sanguínea pode aumentar a velocidade de natação dos animais aquáticos. Os grandes tubarões brancos estão entre os tubarões nadadores mais rápidos, então os megalodontes provavelmente também eram tubarões grandes e rápidos que você não gostaria de encontrar em mar aberto, de externes, em comunicado. Cientes, disso, os cientistas aplicaram uma técnica de desenho bidimensional e compararam cinco espécies de tubarão usadas para analisar a forma do megalodonte. Em seguida, fizeram a comparação com o resto da ordem laniforme, também composta por seres de sangue frio. Quem gostou? Deixe o seu gostei. E inscreva-se no canal, para mais vídeos.